Mirela? Felipe. Vim te ver. Ontem a sua mãe nem deixou a gente conversar. Ô Carlito, pode nos dar licença um instante? Eu não. Vou ficar tomando conta de você. Dez bolinhas de gude? Fica faltando duas pra completar uma dúzia. Mas eu aceito. É, vejo que já aprendeu a se livrar do meu irmão, não foi? Foi seu irmão que começou pedindo as bolinhas de gude. Eu quero que seja sincero. O que há? Tem algo com a serigaita da Kátia. Vieram me dizer, mas eu quero ouvir da sua boca. Diga a verdade, Felipe. Ângel. Ô, Ângel, você tá chorando? Você não chora assim, não? Você corta o coração de eu. Conta, conta, pai. O que aconteceu com você de tão ruim? Felipe, seja sincero. Há algo entre você e a serigaita da Kátia? Não. Não há. Mas eu não posso mentir pra você. Quando me aproximo dela... Sinto o perfume... Meu corpo fala mais forte. Eu não estou entendendo. Eu sinto o desejo da Kátia. O desejo da Kátia? Felipe, como é que você tem coragem de me dizer uma coisa dessas? Pediu pra eu ser sincero? Não sentiu os mesmos sentimentos? Felipe, desde pequena eu aprendi que uma mulher honesta é como um anjo. Que não deve sequer pensar no seu próprio corpo. Mas você me dá... Me dá beijos tão rápidos. Não me abraça. Felipe, uma moça direita tem que se preservar até o casamento. Senão acaba como a Dalila. Com o filho, antes da hora. Será certo esquecer que temos um corpo? Mirella... Eu não sou anjo. Não tenho asas. Então está dizendo que não sente mais nada por mim. Eu te amo. Felipe, se me amasse de verdade. Não sentiria nada por outra. Nem desejo. Me perdoe. Eu nem sei porque eu disse isso. Eu garanto. Não vou mais me aproximar dela. Venho fazer a barba ou cortar os cabelos, delegado? Nenhuma coisa nem outra. Me disseram que o senhor tem um funcionário chamado Robert Val... ...da Silva. Robert Val da Silva sou eu? O que quer comigo, delegado? A Serena quer falar com você, Hélio. E ela disse que é urgente. Pode ir, Hélio. Eu tomo conta aqui da sapataria. É sapateira? Não, claro que não. Mas posso atender os fregueses. Eu agradeço. Já está no final do expediente. Eu vou fechar. Vem, Terê. Me ajuda a baixar as portas. Vai. Eu me sinto aliviada como eu não me sentia há muito tempo. Ele se foi. Pelo menos por algum tempo. Graças a você. Não só a mim. Graças a sua mãe, que se aproximou certamente querendo o seu bem. Graças, sim, eu ter pedido essa voz para procurar a luz. Mas graças principalmente a você. A mim? Dentro de você há uma semente boa. Uma semente de luz. Essa luz que você tem dentro de si. Essa luz que cada ser desse universo possui. pode nos ajudar a crescer. A brilhar.